Aqui como é que eu faço o meu mingauzinho de manhã. Eu boto 150 ml de leite, tá? Deslatado. Ponho uma colherzinha de sopa de farinha de aveia e ponho junto uma colherzinha de sopa de farinha, de farelo de aveia, tá? E ponho um pouquinho de adoçante, porque esse daqui é o café da manhã, tá? Eu tô experimentando isso daqui e já faz dias e dá muito certo. É ótimo, ó. Vou mostrar pra vocês como é que fica a consistência. Ele fica um mingau ralinho. Essa panelinha aqui que eu tô usando foi da minha filha. Hoje ela tem 41 anos. Eu fazia mingauzinho pra ela, agora eu tô fazendo mingauzinho pra mim. Como eu vou colocar depois no copinho, que eu estou tomando, eu aproveito pra tomar a metaformina com a lusartana. Eu coloco depois que eu já amassatei, eu coloco aqui junto, porque eu já percebi que quando é uma coisa quente, ela fica melhor a metaformina, porque senão ela se forma uns grumes, sabe? Tá muito esquisito. Olha, gente, ó. Tá pronto, tá? Vou tirar do fogo.